Na virada pra 2010, a gente tem que desejar um feliz ano novo pra quem a gente gosta, né? Família, amigos, ninguém pode ficar de fora. Então, olha a dica de economia pra você poder ligar pra todo mundo. Com o Infinity Poses você fala mais e economiza todo mês. Só 25 centavos a chamada local e TDD. No Infinity Poses você fala de graça depois do primeiro minuto. Dá pra economizar até 50% mais do que nos planos comuns. E olha só essa dica da Tia, uma oferta exclusiva à Nokia. Nokia N95 8GB com câmera de 5 megapixels, só 10x de 193,80 no Infinity Poses 80. TIM, planos e promoções que revolucionam. Pra saber mais, acesse tim.com.br ou vá em uma das lojas TIM. Bom, no segundo domingo de agosto tem o quê? Dia dos Pais. E claro que a MTV Belém não podia esquecer dessa data. Fizemos uma homenagem com o direito a filhos e pais juntinhos. Vamos relembrar. Quem nunca viveu cena parecida com o próprio pai que atire a primeira tigela de cereais, a relação entre Saulo e a filha, a vôfada da Lila, pode até parecer bem tradicional. Bate-papo, às vezes assiste um filme. É comum a gente assistir um filme juntos. Na família dele, ninguém reclama do som alto. Música sempre tem envolvido, sabe? A gente escuta música o tempo todo. Um CD que a gente ouviu muito junto em viagem foi o álbum preto do Metallica. Era, a gente ajuda todo mundo ouvindo Metallica. Hoje, a filha mais velha, Camila, tem 20 anos e trabalha na loja do pai. E se na adolescência a música foi a linguagem que ajudou Ná e as filhas a se entenderem, hoje é através dela que a gente descobre que elas têm muito mais do pai do que se imagina. Que pai não ficaria aflito com essa cena? Existe um ditado no skate que diz, skate é arte, que aí faz parte. E disso ele entende bem. Famoso por representar o estado lá fora, Batman skatista há mais de duas décadas. Mas se ele só conheceu o esporte aos 19 anos, o filho em compensação... Olha, ele já nasceu, já começava na barriga da mãe dele, já estava o skate montado esperando ele, né? E o Pablo já dá amostras de que é bem filho de um campeão mesmo. Você levar o seu filho para uma competição e ver ele competindo, com 6 anos de idade, numa categoria mirim e ficar entre os três primeiros. A cena é de um típico fim de tarde para a família de Paulo Godinho. Tenista amador há mais de 20 anos, ele e a mulher acabaram levando os dois filhos mais velhos, Igor e Felipe, pelo mesmo caminho. Já a caçula Amanda... Amanda, ela foi um pouco mais difícil. Mas como o esporte é a linguagem universal dessa família, é preciso fazer concessões. Apesar de não gostar de jogar vôlei, brincar vôlei com ela. Só isso, natação, também nadar um pouquinho com ela. Parceiro de jogo, mas sem esquecer o papel de pai. E também esse... Te mostrar lá na frente o que pode acontecer, o que deve ser feito, o que pode ser feito, o que não pode. A nossa opinião, né? Que a gente dá uma opinião para os filhos, né? Eles seguem se quiser, porque geralmente a gente não segue, né? O mês de agosto também foi marcado pelo início da parceria entre a S-Hasgon e a MTV Belém. No início do mês, rolou a segunda noite de seletivas e a MTV Belém acompanhou tudo de perto. No dia 8, foi a grande final, onde saíram as três bandas que tocaram no Festival S-Hasgon. Nessa noite também teve show com Móveis Coloniais de Acaju. E também em agosto, foi ao ar o especial Seletivas S-Hasgon na MTV Belém. Programa que mostrou para vocês tudo o que rolou nas três noites de seletivas e no lançamento. Um grande orgulho novo também nasceu em agosto, o Twitter da MTV Belém. Essa ferramenta está sendo muito bacana para a gente ficar sempre pertinho de vocês. Pelo Twitter, o público fica sabendo de todas as nossas novidades em primeira mão. Participa de promoções e concorre a brindes, ingressos. E também é muito bom para a gente ficar sabendo a opinião de vocês. As dicas, críticas, elogios. E como presente de Natal, a gente chegou a mais de 4 mil seguidores. Valeu aí para todo mundo que acompanha a gente. Outra grande surpresa para o nosso público aconteceu em agosto. O Marcelo Adnet, VJ da MTV, veio para Belém e se apresentou em duas sessões de stand-up comedy. A MTV Belém deu ingressos e ainda fez outra promoção. O criador do melhor layout para o nosso postal conheceria o astro da MTV. E olha só aí, a Camila Marra toda feliz. Marcelo Adnet e Dani Calabresa mandaram um recado para a gente. Olá, MTV Belém. Oi, gente. Tudo bom? Tem um recado muito bacana para vocês que é mais ou menos o seguinte. Venha para cá, me dá, me dê a sua mão. Quero que sinta. É isso aí, gente. Olha, a gente está aqui em Belém pela segunda vez. Mandar um beijo especial para vocês. Obrigada pelo carinho. Para quem? Um beijo especial para quem? Para todo o pessoal de Belém que veio aqui e lotou no show. Quer dizer, o seu show que eu invadiu. Ela invadiu, é verdade. A gente tem maior carinho por Belém. É a segunda vez que a gente está aqui. E a gente, pô, se joga na cidade. A cidade é linda, fantástica, sensacional. A gente espera voltar logo, né, Dani? Tomara que a gente falte logo. Pois é. Agora, gente, eu vou ter que ir porque eu tenho que ir no banheiro porque eu tomei um cacacá, eu estou com o pico, um jambu. E aí, eu estou realmente um pouco mal. Faz um efeito rápido. É, legal. Mas, obrigada. Vou lá também, já, já. E aí, já.